Você tem dificuldade em desenhar boca e sorriso? Não sabe desenhar os lábios, muito menos os dentes? Pois você está no vídeo certo, pois hoje nós vamos aprender a desenhar um sorriso realista, passo a passo, simples e fácil. Eu vou começar com o lápis H, para fazer o rascunho desse nosso sorriso. Vou fazer primeiro cada um dos dentes. Depois vou fazer os lábios de baixo e o lábio de cima. A próxima etapa é a gente começar o sombreamento. Eu vou começar escurecendo os cantos da boca utilizando o lápis 6B. Eu vou logo começar fazendo os dentes de baixo. Para isso eu vou pegar o lápis 6B para fazer as graduações escuras e vou logo também dividir cada um dos dentes ali de baixo. A ideia aqui é fazer os dentes de baixo ficarem escuros, afinal eles estão pegando sombra por conta que eles estão atrás dos dentes da frente. E usando o esfuminho eu vou esfumar todos eles para ficar homogêneo. E com o lápis 6B eu vou dar mais uns retoques nas regiões das divisões dos dentes onde foi apagado mais com o esfuminho. E também vou utilizar o esfuminho para homogenizar também essas graduações que eu estou fazendo de novo. Agora eu vou fazer os dentes mais escuros que são os que estão no canto do sorriso. Para isso eu utilizei o lápis 2B e esfumei com o esfuminho. Do mesmo jeito eu vou fazer com o dente do outro lado. A diferença é que eu vou utilizar a caneta borracha para fazer alguns detalhes luminosos. Agora com o lápis 2B eu vou começar a fazer a gengiva. Todos esses trechos de gengiva que aparecem entre cada um dos dentes. E vou esfumar em seguida. Outra coisa que eu vou fazer é fazer alguns pontos mais claros com a caneta borracha. E todos os outros trechos de gengiva eu vou fazer do mesmo jeitinho. Utilizando o lápis 2B, escureça onde for preciso e também homogenizo logo em seguida utilizando o esfuminho. E caso eu veja que vai ser preciso eu iluminar em algum trechozinho, eu pego a caneta borracha e faço isso. Agora usando o lápis 6B, você pode utilizar também o 4B. Eu vou começar a fazer as graduações do lábio de cima. E usar o esfuminho para homogenizar toda a região. Do mesmo jeito eu vou fazer no outro lado do lábio. Dar a camada utilizando o lápis 6B ou o lápis 4B, o que você tiver na mão. E vou homogenizar logo em seguida também utilizando o esfuminho. Dou mais uns escurecimentos onde eu vejo que é preciso. E esfumo de novo para homogenizar a região. Agora usando o lápis 2B, eu vou fazer todos os detalhes de textura que tem na pele e isso no sentido do lábio. Se essa velocidade não for o suficiente para você, dentro do treinamento esses tutoriais são muito mais longos e muito mais explicados. E com a caneta borracha eu continuo fazendo esses detalhes. Com o lápis 6B outra vez, ou você pode utilizar o lápis 4B, eu vou criar dessa vez as camadas do lábio de baixo. E vou pegar o esfuminho outra vez para homogenizar a região, espalhar o grafite. Vou utilizar o lápis outra vez para dar mais umas camadas onde for necessário e eu esfumo outra vez. Do mesmo jeito eu faço do outro lado. E do mesmo jeito eu vou fazer de novo a textura do jeito que eu fiz na região de cima. Dessa vez eu vou começar com a caneta borracha ao invés do lápis. E dessa vez eu estou utilizando o lápis B, você pode utilizar também o lápis H ou o lápis 2B para isso. Basta que você peçoe um pouco mais ou um pouco menos dependendo do lápis. Eu vou criar todas as texturas dessa região do lábio de baixo. Agora para desenhar os dentes eu vou precisar do pincel. O pincel e a caneta borracha. O pincel eu vou utilizar para dar essas camadas de graduação no lápis. E a caneta borracha eu vou utilizar para criar os reflexos no dente. No lugar do pincel pode ser utilizado também um esfuminho com a ponta limpa. E algumas tonalidades ao redor do dente você pode utilizar o lápis H. Últimos toques e últimos detalhes. E desenho finalizado. Eu quero ver o seu resultado hein? Posta lá me marca no Instagram que eu vou repostar no meu perfil. Mas antes comenta aqui embaixo vou tentar ou estou tentando. E se inscreve no canal ou me siga. Então é isso, se você tiver mais dúvidas deixe aqui nos comentários. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo no vídeo de amanhã desenhista. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho